Perguntas básicas do convidado, a gente nunca tinha feito essas, a gente pode colocar aqui pro Ramonzinho. Nome completo, Ramonzinho. Ramon Rocha Queiroz. Dinossauro do ar. Dino, é. Idade. Entre aspas, dino. Idade, 25. Som predileto. Rap. Rap? Rap. Nacional. Qualquer tipo de rap, mano. Sendo rap, tendo a batida de rap. Tendo rima, entendeu? Sim. Tem alguma música favorita no momento aí? Tá ouvindo uma música que você mais tá ouvindo no momento? Eu tô ouvindo Astro Thunder do Travis Scott. Ah, de crer. Lobo ele, né? É, falando em rima, você é rima, né, mano? De vez em quando, mas não faz eu fazer isso aqui não, que eu tô sem... Sem inspiração. Sem inspiração. Ó, vai que rola. Eu sou o Beat, Beat Blocks, meu. Você é Beat Blocks. Ai, Beat. É, Ramonzinho, um medo. Já até passei por esse medo, é perder quem eu gosto, mano. Sim. Um desejo. Ter tudo. É, não. É, mano, meu desejo é que todo mundo se dê bem na vida, mano. Porque quando todo mundo tá bem, ninguém enfrenta ninguém. Tudo fica bom, né? É. Tá certo, boa. Torce pra que time? Flamengo, apesar de nem acompanhar. É, né? Nossa, né? Por que Flamengo, velho? Por causa da minha mãe. Ah, é sempre por causa da minha família. Comida favorita. Arroz com ovo. É mesmo? Caralho, velho. Foi a preparação, né, mano? Mas lembra que a gente falou disso uma vez? Pós-competição. Mano, a coisa que mais quero comer... É o tradicional mesmo. É arroz, feijão, bife, batata. Ou um pão na chapa, velho. O tradicional é bom, né? O tradicional é. Gostoso. Eu já gosto de pizza demais, pelo amor de Deus. Pelos poderes da pizza. É. Qual que eu perguntei? Comida. Aplicativo. Aplicativo favorito. Aplicativo? É. De tudo que você usa. De música. De música? De música. Spotify também. Spotify, eu tô usando Spotify. Uma inspiração. Tanto faz. Pra vida, pro esporte. Inspiração? Meu pai. Boa. Boa. Monstro. Qual é a sua série favorita? Rick e Morty. Rick e Morty? Mentira, velho. É muito foda, né? Mano, é muito top. Eu tô esperando já a próxima temporada. Você nunca assistiu, Horace? Sabe que eu não sei. É muita viagem, mano. É um desenho, tipo, sem filtros. E existem mundos e mundos e mundos. Multiversos. O caralho é corto. Multiversos. Tipo, ele mostra, assim, a realidade. Só que ele viaja num... Ele é um cientista malucão. E tem um sobrinho... Um sobrinho, não. Um neto, né? É, o neto dele. É o neto. E ele leva o neto dele pra vários planetas. E acontece várias coisas. É, loucura. Mano, assiste. Você vai pirar. Como chama? Rick and Morty. É muito foda. É um dos dois personagens. Filme favorito. É, Fique Rico ou Morra Tentando. Do Fifty Cent. Nossa, é louco. E aí é velho, é antigo. Mas é bem louco esse filme. Gostei, hein, velho? Tomar nove tiros na cara. Caralho não é loucão, né? Nossa, não é possível, né, mano? É foda. Qual é seu livro favorito? Eu não leio muito, mas eu já cheguei a ler o livro Inferno. Legal. Do Inferno de Dambral. Ah, é? Tom. O que mais te irrita? Pessoas chatas. Boa. O que não pode faltar no seu carro? Quando eu tiver um carro... Boa. Né? Pra comer esse. É som. Somzera. Som, não pode faltar. Boa. Primeira coisa que você faz quando você acorda. Abrir o olho. Boa, moleque. Não, faz. Não, eu tô tirando. Mano... Não, essa não. É... Fala outra coisa. Eu gosto de ir na varanda, olhar o dia. Se tá bom, se tá ruim. Boa, boa, boa. Não, pelado. Sem ser pelado, cara. Nunca mais, foi só uma vez isso daí, gente. Qual que é a música favorita no treino? Não no dia a dia. No treino. Mantém o hip hop ainda? É, o rap. Só que deixa eu ver uma música bem específica. Não precisa de música específica. Não. É o hip hop mesmo, então, o rap. É que o Renan fez a pergunta errada aqui, mas é o músculo favorito que você curte treinar. É... Feito. 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 Boa, boa, boa. Vai, faz a próxima. Eu entendi que era música. Boa, caralho. Campo ou praia? Fui poucas vezes na praia, mas o campo é mais da hora. Uma paz, né? Vamos resolver isso. Vou marcar um Airbnb aqui. Boa. É por isso que eu tô com o Rossman. É isso. Esteja com os melhores, galera. Churrasco ou comida japonesa? Churrasco. É, aí é vida. Futebol ou basquete? Basquete. Sério ou filme? Filme. Boa. Instagram ou YouTube? Instagram. Bicho, às vezes eu entro no Instagram, mano. Às vezes eu nem quero ver nada, mas é automático. O dedo fica passando assim, ó. Vendo o feed. Mas é o Instagram. Não, mas isso é doença. Todo mundo, todos nós temos. É. Essa doença do Instagram. Isso, é verdade. Não, o hip hop ele já... É, hip hop. Comprar na loja ou comprar online é na loja, porque... Com certeza, online... Comprar nada online. Você não compra nada online? Tem uma história aí de um produto que não chegou até hoje, que eu tô muito puto. Mentira, velho. Nossa, me deram um calote aí, mano. Nunca mais. Mas comprou onde? No Mercado Livre da Vida ou num site X? Não, foi no... Foi no Instagram, você acredita? Ah, mas isso aí... Rapaziada, toma cuidado, que eu já tomei uns dois boicotes desse aí. Comprei uns dois negócios aí. Do Instagram é foda. Do Instagram. Não, eu sou bem chato em comprar online. Sorte eu meio que era um negocinho vagabundo. Não, sim, mas pode ser às vezes uma coisa cara. É. Mas eu sou bem... Sempre pesquisem. Hoje em dia tem de tudo, né? Café ou chá? Café. Com certeza. Cerveja ou vinho? Vinho. Aí. Musculação ou crossfit? Crossfit. Qual exercício favorito? É... Crossover. Boa. Qual é o seu grupo? Ah, o grupo já foi. Peito. Qual é o seu maior hobby? Maior hobby? É. Escrever rima. Escrever rima. Escrever. Não fazer rima improvisado. Tem a diferença. Rima improvisado você tá falando, sai na hora aqui o que tá na cabeça. Sim. A rima escrita você pensa no que você vai escrever e rimar afinal. Vai numa ideia. Escreve aí. Depois dá pros caras lá fazer a música. Pode crer. Aí, da hora, hein? Se for bom, né? Se for mais... Tem ideia boa. Tem... Você tem várias escritas? Eu tinha em casa. Não sei se esse caderno ainda existe. Mas eu tinha um caderno com bastante letra. Da hora. Tem uns moleque ali. Pô, os caras tem a produtora. É, é isso aí. Aqueles que a gente viu naquele dia, né? Às vezes gosta de algum amigo do... Vai naquela casa lá? Isso, é. Aqueles lá. Ó, eu vou mijar. Bora. Ah, tu precisa anunciar pro pessoal que tu vai mijar. Não, eu vou no banheiro. Preciso dar uma saídinha aqui, galera. Se alguém quiser também, a gente já morre. Tô de boas.